Queridos, estamos de volta aqui com Sonic Generators, então vamos continuar com esta série e vamos zerar. Infelizmente hoje sem facecam, porque a câmera explodiu, mas vamos lá, vamos continuar aqui com o nosso jogo. Beleza, como de costume vamos começar aqui com Sonic Clássico em cada fase e vamos jogar aqui o Santuário do Céu, fase vinda direta do Sonic 13 Knuckles. Então beleza, vamos começar aqui com o Sonic Clássico. Isso aqui é uma fase que tem uma das melhores músicas vindas direto da era do Mega Drive, cara. Então, vamos começar aqui, ele tem elementos tirados desses dois jogos, que fazem tipo um combo com muitas fases. Um dos jogos que eu mais joguei na minha infância, basicamente. Então vamos lá. E cara, essa fase faz jus ao jogo original. Olha ali o Death Egg lá no fundo, subindo. Coisas que tinha na versão do Mega Drive. Então vamos lá, vamos correr aqui. Olá, isso, já peguei um anel vermelho. E tem que ficar prestando atenção aqui para poder pegar esses anéis, cara. Eles liberam, tipo... Ah! Eles liberam... Algumas habilidades novas e também algumas artworks e músicas também. Para quando eu começar a fazer as missões extras, também poder usar algumas habilidades novas. Então beleza, cuidado aqui. Vai, vai. Eeeh, quase. Perdi mais um anel. Ah! Cuidado. E, interessante, aqui basicamente só tem um inimigo. Na verdade, dois. O cenário e... Morri. É o... O cenário e esses robôs do Eggman. Porque é basicamente o único robô que tinha aqui. Opa, consegui. Ah, o que que tem aqui? Vai tomar um cuidado. Ah! Eita! Não! Cuidado. Tem que... Vamos lá, galera. A frequência de vídeo desse jogo aqui vai aumentar por causa de uma coisa. É... Estamos próximos do Sonic Boom. Do lançamento do Sonic Boom. Então, tipo, para que tenha... Caraca! Estou morrendo! Estou morrendo muito. Então, para que tenha o jogo, o Sonic Boom no canal, tipo, preciso terminar isso aqui primeiro. Senão vai ser ruim de administrar os dois jogos ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Deixa eu tomar um cuidado aqui, gente. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Estou morrendo numa fase fácil! Caraca! Por que eu... Meu Deus! Estou urbando muito. Pior gameplay, cara. Ah, vamos lá. Tem que tomar cuidado aqui que o cenário desmorona muito. Porque... Isso aqui é tipo um templo no céu que está velho. Morre, cara. Pula, pula, pula. E foi! Consegui! Teleporte! Pronto! Pronto! Isso! Estamos indo. De novo, pula. De novo, pula. Mais uma vez. Cai. Spin Dash. Pronto! Então, tipo... O maneiro é que o cenário interage muito. Porque... A Death Egg está lá no fundo, rodando, subindo lentamente, conforme a gente avança. Então, tipo, está muito fiel. Eu acho muito maneiro as fases clássicas disso aqui. Basicamente, quem voltou a jogar Sonic depois de muito tempo, e voltou com Generators, considera ter voltado por causa do... Gente, eu estou morrendo muito. Deve ter voltado por causa das fases clássicas, cara. Então, beleza. Gente, eu estou... Para quem não viu, o vídeo anterior desse jogo, eu fiz um vídeo pegando todos os anéis vermelhos, né? Porque eu estava fazendo isso muito em off. Só que eu estava gravando para um possível review. Que depois, quando eu zero o jogo, eu faço um review dele aqui no canal. E aí... Eu acabei pegando todos os anéis num vídeo desses. Acabei colocando... Publicando. Então, gente... Essas habilidades que eu tenho a mais. Morrer e voltar com 10 anéis. É... Anel demorar mais para desaparecer quando eu perco. Isso aí é tudo habilidade. É skill que você pode colocar nesse jogo, tá? Para quem não jogou, tem isso. Ah! Vamos lá! Estou bem próximo do final já. Ui! Vamos lá, gente. Estou ficando um velho para jogar jogos e plataformas. Não sei. Vocês que decidem aí. Vai, vai, vai! Corre, corre, corre! Ah! Ai! Ai! Os anéis ali, tudo separado. Tem que passar essa fase três vezes. Mas beleza. Conseguimos! Galera, vou ficar por aqui. Valeu. A gente se vê aí no próximo vídeo. Que vai ser daqui a pouco. Que é a versão moderna dessa fase clássica. Fui! E até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!